Decidi pôr uns brincos, mas estou com a comissão nas orelhas. E estava aqui sentada com o pé debaixo do rabo, mas achei que não é muito saudável para a colona. Vocês gostam de sentar com o pé debaixo do rabo? Eu sei que isto é uma pergunta boa aleatória, mas eu adoro. Sentar-me assim com o pé debaixo do rabiosque é uma posição de conforto. Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal e muito bem-vindos para este vídeo de favoritos do mês de Julho. Estamos oficialmente mais perto de acabar o ano do que de começar o ano. Que parvo isso de se dizer. Mas então antes de passar a mostrar-vos quais foram os meus favoritos deste mês de Julho, eu vou começar por pedir que se ainda não subscreveram aqui o canal, por favor, façam-no aqui abaixo. Vai bastar só clicar no botãozinho de estará vermelho. Não se esqueçam também de clicar like aqui no YouTube que é super tão importante e ajuda-me muito. E depois de tudo isto, se quiserem poderem e tiverem tempo, passem também por lá pelo meu Instagram que eu fico-vos super agradecida. Então, sem mais mimimis, vamos para os favoritos. Então, vamos começando do começo. E eu tenho para vos dizer que não tenho montes de coisas para vos mostrar, mas algumas coisas que eu nunca mostrei aqui em vídeos de favoritos. Finalmente! Sarah Costa, well done! Bom, primeiras coisas primeiras. É uma coisa que já está quase a acabar e eu quis experimentar durante algum tempo para vos vir dar uma opinião a sério. E é aqui este hidratante da Clinique. Ele chama-se Clinique Moisture Surge 100 horas, sem o número, Auto Replenish Hydrator. E, como vocês podem ver, ele está basicamente há duas semanas, eu diria, de acabar. E eu tenho que dizer que a minha pele concordou bastante bem com este hidratante. Ele não tem tratamento anti-idade e ele é uma textura super leve. Ele é tipo um gel, não sei se dá para ver. Eu vou tentar aproximar quando estiver a editar. E não tem, assim, um perfume muito assumido. O que eu achei é que ele ajudou muito a manter a minha pele hidratada e nutrida durante algum tempo. Apesar, desculpem, uma comichãozinha. Apesar de eu achar que ele não é muito pesado e ser adaptado até para quem tem a pele tendencialmente mais oleosa. A minha pele gostou dele. Ficou, sim, mais hidratada. Ficou, sim, mais luminosa. E, por isso, com certeza vou voltar a comprar. Seguimos. E a próxima coisa que tenho aqui, na verdade, eu não sei se alguma vez vos mostrei ou não. Mas este mês eu senti uma diferença no meu cabelo. Quem sou eu a falar de coisas de cabelo? Mexer no cabelo é a minha cena. Falar de coisas de cabelo, nem tanto. Bom, mas o que eu queria dizer em relação a este produto. Primeiro vou-vos dizer o nome. Ele é da Revlon Profissional. Chama-se Unique One All-in-One Hair Treatment. E tem, supostamente, 10 benefícios. Que eu vou tentar rapidamente ler e traduzir. Primeiro, ajuda a reparar cabelo seco e estragado. Segundo, dá mais força ao cabelo e reduz a quebra ao pentear. Condiciona e ajuda a desembaraçar. Controla o freeze. Hidrata instantaneamente. É protetor térmico. Dá um boost no brilho e protege a cor, que não é o que eu preciso. Dá o cabelo suave e manejável. Nove, ajuda a prevenir pontas espigadas. E dez, é o que ajuda a dar um refresh no hairstyle. O que é que eu tenho para dizer? Ponto número um. Eu estou a passar uma fase em que o cabelo... O meu cabelo eu acho que ele está, tipo, a renovar. Porque eu perco muito cabelo. Mas eu vejo aqui que eu tenho muitos cabelinhos novos. Estão a ver aqui estes cabelinhos todos. Mas o que eu noto é que tenho, sim, menos pontas espigadas. E menos estragado aqui nas pontas de passar o secador e o... Como se diz? O estica cabelinhos. E noto também que o cabelo está, assim, super suave. E mesmo nos dias, como hoje, que eu não lavei o cabelo por shampoo seco aqui na raiz. E esguichei um pouco disto. E ele, sim, fica assim... Parece que está... Estão a perceber? Dá, sim, um ar de vato e vato. Não sei se é do cheiro. Mas dá, sim, aquele boost que é incrível. Eu sei que toda a gente já me tinha recomendado por ser uma cena muito fixe. E eu acho que ele está quase a acabar. Eu só tenho uma coisa com esta embalagem. Eu não faço ideia em que grau, em que nível é que está o produto. Ah, que engraçado. Isto é um creme machém esguicho. Que engraçado. Olha, estamos a descobrir coisas todos juntos. De qualquer das formas, tenho estado a usar. Este mesmo tem a maior diferença e por isso está aqui nos vídeos favoritos. Nos vídeos, no vídeo. Seguimos e vou-vos também falar de uma coisa que nunca tinha mostrado aqui, mas que comprei há uns meses atrás e tenho usado sempre que vou trabalhar e que me maquilho. E tenho concordado muito com a minha pele e com os produtos de maquilhagem que eu tenho usado. E é, na verdade, aqui este primer da Catrice. Ele chama-se The Hydrator Plump and Fresh Primer e diz que tem aloe vera. Portanto, é um primer hidratante, mas ele faz sim blur, porque ele tem uma textura, ele é assim, tipo um gel, que eu vou mostrar aqui uma pinguinha. Estão a ver? É tipo um gelzinho, mas ele espalha muito bem. É muito fresco. Mas eu acho que ele dá um ligeiro blur. Ou eu não sei se é do... que eu noto, se é daqui do primer ou se é da próxima coisa que vos vou mostrar. Mas ele diz que... Diz que tem um cooling effect, ou seja, um efeito refrescante que ajuda a prolongar o uso ou as horas de utilização da maquilhagem. Diz que tem uma textura em gel para uma pele hidratada e plumped, de cheia, que é sempre o que eu gosto mais. E depois diz que é vegan, que não tem microplásticos, não tem óleo mineral, não tem parabéns e não tem silicone nem álcool. Não tem silicone. Eu não tenho aqui a lista dos ingredientes, mas eu vou aí-te procurar quando estiver a editar. Aqui diz que não tem silicone. Eu não sei se eles incluem o dimeticone como silicone. Mas eu acho que o blur não é disto. Mas é do próximo produto que eu vou já falar, que é aqui o pó da Lara Marcia, que dá sim um efeito blur e é aqui, mais ou menos, na zona do nariz, estou aqui a olhar para o espelho, que eu noto mais o blur. Este é assim, não posso, como é que se diz, recomendar o suficiente se a vossa pele é tendencialmente mais seca e agora para o verão. Eu acho muito, muito válido. Válido não é a coisa, mas acho que comigo casou bem. Eu já estou a usar há mais de um mês e gosto muito. O pó da Lara Marcia, que experimentámos aqui todos juntos no primeiro episódio da série de que a internet adora e eu nunca experimentei. Virá um próximo episódio brevemente. Mas o pó da Lara Marcia é realmente muito bom, tal como todos os uhuuu da internet fez crer. Ele dá sim um efeito blur e ajuda bem aqui a não cair nas linhas abaixo do olho. Ainda a esta altura que vos estou aqui a falar, não sei se gosto mais deste ou do da Fenty Beauty, mas este mês eu usei sempre este pó e estou particularmente fã e por isso quis também aqui incluí-lo. E agora só tenho mais dois produtos para vos falar e duas menções honrosas este mês, que não é nada novo, coisas que vocês já viram aqui. Ai mentira, dois produtos, duas menções honrosas e uma coisa que tenho aqui vestido. Vou já começar por falar sobre isto. Esta camisa aqui, estilo linho, eu gravei, antes de me sentar aí umas imagenzinhas para vocês verem, eu comprei o XS para vocês perceberem, eu sou uma pessoa que não é magra e comprei o XS porque ela é daquele estilo oversized, mas eu andava à procura assim de uma camisa estilo de linho. Isto não é 100% linho, isto tem uma data de tecidos misturados, mas é da Stradivarius. Eu tinha ido à Zara ver, mas na Zara eu não me lembro, não sei o preço em euros, eu vou descobrir na internet, mas em libras, quando eu fui à Zara, as camisas iguaizinhas a estas, tipo do mesmo estilo, do mesmo corte, o mesmo tecido, estavam a 39 ou 38 libras e eu comprei esta na Stradivarius, na loja ao lado, por 19,99 e eu achei, estou a fazer um grande negócio. Mas a verdade é que eu adoro a maneira como a camisa cai, eu sou aquele tipo de pessoa que mesmo durante o verão não se sai de casa sem alguma coisa a cobrir os ombros e os braços, porque, não sei, é uma cena minha, eu não gosto de mostrar os braços e então eu gosto sempre, por muito leve que seja, eu gosto sempre de levar e achei que era um achado tão fixe que quis também partilhar aqui com vocês. Os próximos dois produtos que tenho aqui para vos falar são os dois da mesma marca e eu prometo que não estou patrocinada com pena minha. Mas são aqui estes dois produtos da Lisa Eldridge, a base que se chama The Foundation, que já tínhamos testado aqui no canal, eu uso o tom número 11 e este aqui é um iluminador maravilhoso que se chama, o produto chama-se Elevated Glow e a cor que eu tenho chama-se Cosmic Rose. A base eu já tenho estado a usar há um tempo, nós tivemos em Portugal em Maio, então desde que voltámos logo na primeira semana de Junho eu comecei, agarrei esta base e comecei tipo a brincar com ela, a aplicá-la e lá, lá, lá e acho profundamente que a minha pele tem gostado super, a minha pele que, mais uma vez, é tendencialmente mais seca e já está a caminhar para uma pele depois dos 33 e casou super bem com ela. E o eyeliner, ai desculpem, e o iluminador, eu acho assim maravilhoso. Eu fiz aqui com vocês há dias, já não sei há quantos dias foi, a técnica do glass skin, do papel de vidro, supostamente sem perfeições. E eu voltei a pescar, não, eu já tinha usado ao início do mês e não sei o quê e já tinha percebido que isto é assim, como vocês podem ver, ele dá assim um glow. Então, aqui é só o produto sozinho e foi aplicado em cima de pele que já estava fixada com pó. É um produto super versátil que podem usar como base de um iluminador em pó para ainda fazer mais chanã. Agora no verão, nas noites de verão, depois da praia, com a pele morena, eu acho uma super boa aposta. Mas gostei, usei super estes dois produtos durante este mês e a base, então, vocês sabem que eu sou um bocado esquisita com base por causa das minhas rugas, mas para eu estar aqui a falar dela, acreditem que eu usei, experimentei, re-experimentei e estou assim fanzaça. E para terminar, as minhas menções honrosas são, na verdade, a esponja de Real Techniques, porque, meus amigos, eu andei aí muito tempo em que só aplicava correto a olhar as casmas, mas isto é, na minha vida, a rotina de maquilhagem é muito cíclica. Eu, às vezes, sento-me aqui e vou tentar ver o que é que eu vou usar para me obrigar a não estar a usar sempre as mesmas coisas. Eu sei que eu estou a dever-vos, e a mim, um vídeo de make-up declutter, tipo de tirar o que eu já não uso, tirar o que já não está bom, mas eu ainda não tive coragem de me sentar e gravar este vídeo porque eu sei que, primeiro, vai dar trabalho ao nível da limpeza, porque eu tenho que passar por tudo, limpar tudo, arrumar tudo e depois porque eu sei que é difícil, às vezes, desapegar-nos de algumas coisas. Mas eu faço este exercício, às vezes, não tão frequentemente quanto eu gostaria ou quanto eu gostaria de dizer que fazia, mas de tentar mudar a maneira como aplico as coisas ou os produtos que estou a aplicar, até porque eu acho que aqui no meu canal eu gosto de acreditar que vos aconselho e vos mostro um consumo controlado, pelo menos agora, há uns anos desta parte, desde que eu tive mais tempo desempregada, um controlo, não é um controlo, um consumo controlado de produtos de maquilhagem. E então eu esforço-me para fazer isso. E então agora, ultimamente, ao início deste mês, voltei a pegar na esponja para fazer tudo. O rato de olheiras, a base, o iluminador, quando é bronzer em creme também vai, blush e acho sim que esta Miracle Complexion Sponge é uma muito boa opção e tem uma excelente relação com a qualidade de preço. E a última coisa que também usei, assim, non-stop direto este mês, mas que já estou -me fartos de ouvir falar, é aqui a paleta da VIDE. A original, a primeira, que eles lançaram, que se eu pudesse transcrever a minha pessoa para uma paleta, teria estas cores, exatamente. Tem todos os tons neutros e quentes que nós precisamos, tem uma cor base, tem preto, tem brilhosos, tem mates e bate super maravilhosamente bem, dura super maravilhosamente bem. Então quis também aqui duas menções honrosas durante este mês e os meus favoritinhos. E o vídeo foi isto. Espero muito que vocês tenham gostado. Estes foram os meus poucos favoritos deste mês, mas finalmente temos aqui um vídeo de favoritos mais juicy ao nível de coisas novas que não tenham passado aqui pelo vídeo muitas vezes. Eu quero saber o que é que vocês descobriram este mês ou o que é que têm estado a usar nos últimos tempos que é, assim, a melhor coisinha em pacotinhos que vocês descobriram. Escrevam aqui abaixo o que eu vou gostar de saber e talvez experimentar. Quero agradecer-vos do fundo do coração se clicaram para ver este vídeo. Se chegaram até aqui, muito, muito obrigada. E antes de me ir embora, dizer-vos mais uma vez que me podem continuar a seguir lá em todo lado, no Facebook, no Instagram e, por favor, não se esqueçam de subscrever aqui o canal, de fazer like aqui no YouTube que é super tão importante. Mais uma vez, muito obrigada do fundo do meu coração e eu vejo-vos no próximo vídeo. Ai, desculpem, o nariz está péssimo. Well done, Lisa. Desculpem. Eu também me sei de comichões. E aí E aí E aí E aí Obrigado.